Fala galera, beleza? É o seguinte, molecada. Hoje estamos aqui trazendo mais um vídeo lá da live. Então se você ainda não acompanha as lives lá no Facebook, primeiro link aí na descrição, fb.gg barra canalvgames. Estamos jogando vários jogos maneiros lá na live, então se você quiser acompanhar, dar risada, zoar, trocar uma ideia, link na descrição. Curte lá a página, segue nós. E lembrando também que a gente criou um novo canal. O vídeo aí do novo canal vai estar na descrição pra você dar aquela força, seguir, comentar, curtir. E é isso, quando tiver vídeo aqui, não tem lá. Quando não tiver vídeo aqui, tem vídeo lá. Então é isso, se inscreve lá, dá essa moral pra nós. Tamo junto. Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui porque é o seguinte, rapaziada. É o seguinte, é o seguinte, chegou o grande dia, chegou a grande hora. Vocês podem ver aqui que eu estou com o meu CVzinho 11, mas em breve vamos ter um CV12 aqui, molecada. Porque é o seguinte, vocês podem ver que eu sempre falo pra galera upar depois que tá com tudo nível máximo. Mas o que que acontece? Tem uma atualização chegando no Clash of Clans que vai me prejudicar bastante. Por quê? Que nem eu mostrei no último vídeo de Clash of Clans pra vocês, eu tô com 823 pontos da liga aqui. Pra gente trocar. E é o seguinte, com essa nova atualização, você não vai ter mais como comprar vários de uma vez. Então você vai comprar um martelo e aí depois de 7 dias que você pode comprar o outro, tá ligado? Então isso vai prejudicar bastante, principalmente eu que tô querendo upar, guardando ali pra upar tudo de uma vez no CV12. Então o que que eu vou fazer? A gente vai gastar esses pontos pra dar um upgrade pra nosso CV12. Eu vou upar ele pro CV12, vou colocar a artilharia H nível 3 e a torre inferno nova. E depois eu vou upar os muros. Eu tenho bastante coisa pra pegar aqui também, vocês podem ver que eu tenho aqui um esquema. Cadê? O que que eu tenho aqui? Deixa eu ver. E eu sei o que que eu tenho aqui. Ó, eu tenho a runa de lixir, tenho runa de lixir negro, runa de ouro, livro das construções. Ah, fora o que eu tenho aqui também, ó. Aqui eu tenho mais uma runa de lixir negro também, que eu já tô lotado de lixir negro. Eu tenho uma runa... O que que é isso aqui? É... Pode ser usado pra finalizar melhoria de feitiço. Tem isso aqui que é pra usar melhoria de herói também, que a gente pode upar... A gente já pode upar um herói porque eu já tô com os recursos lotados da última... Do último passo de batalha. Eita barulhão. Do último passo que eu peguei. É... E temos esse aqui que é pra fazer o quê? É... Pra finalizar a barra de progresso de qualquer vila. O que que é isso aqui, mano? Que barra de progresso é essa aqui? Sei lá o que que é isso aqui, mano. Não sei o que que é essa bagaça de barra de progresso, não. Mas, enfim. A gente tem bastante coisa pra usar aqui. Então, bem suave. Então, é isso. Chegou a hora. Eu não vou... Assim que eu chegar no CB12, eu não vou upar as coisas ainda. Eu vou continuar mantendo o CB12. Até porque, gente... Eu sempre tô pegando o CB12 nas guerras. Na última guerra aqui da liga. É... Eu peguei o CB12, ó. Peguei o CB12 aqui. Peguei o CB12 na primeira guerra também. Peguei o CB12 aqui também. Peguei na terceira. Então, eu, tipo... Praticamente tô pegando só o CB12. Então, pra mim não vai fazer tanta diferença, tá ligado? E no nível que eu tô com as minhas tropas e com os meus heróis, eu consigo bater de frente com qualquer CB12. Então, eu vou upar pra conseguir o castelinho lá. O castelinho, não. Os bagulhinho lá de voador muito louco. Vambora, rapaziada. Vambora, rapaziada. Eu não vou tomar os 8 milhões aqui. A gente já vai comprar aqui o martelo das construções, molecada. Porque a gente já vai upar o CB12. Então, é isso. Então, é isso. Já vai deixando o like. Se inscrevendo no canal. Se você quiser acompanhar as lives também, todos os dias. A gente praticamente tá fazendo live de Clash of Clans lá. De guerras e tal. Se você quiser entrar no clã também, acompanha as lives. Que lá pela live, eu abro o clã pra rapaziada entrar. Porque eu sempre faço guerras ao vivo. Então, eu acho que é bem legal. É uma interação legal pra gente zoar os ataques dos outros e tudo mais. Então, fala lá na minha live. Lembrando também que eu tô com outro canal. Se você quiser assistir o vídeo. Linkzão na descrição, mano. Dá uma força lá no outro canal. Se inscreve lá e assiste os outros vídeos. Que são vídeos totalmente diferentes de gameplay. Então, se você quiser assistir, vai ser muito bem-vindo. E é isso, mano. Essas aqui são as coisas que a gente vai desbloquear, ó. A gente vai desbloquear uma Tesla. Uma Torre Inferno. A gente não desbloqueia a Muro. Não desbloqueia nada. Show de bola, tá? E vai desbloquear essa coisa nova aqui. Que eu não sei o nome dela ainda. Enfim, 11 dias e 21 horas. Só que não vamos upar agora. Meu centro de vila nível 12, rapaziada. E ele tem a paradinha aqui das estrelinhas, né? Conforme eu vou melhorando ele. Pra ele ficar com mais estrelas. E, ó lá, o número de alvos 2. Ele dá 150 de dano por segundo. E aí eu vou upando ele pra ele ir melhorando o dano. E também, pelo jeito, o número de alvos. E tem o dano de destruição, mano. Que eu não sei quando que dá também. Enfim, conseguimos aqui. Agora é o seguinte. Tem essa promoção por 74 reais, mano. É, provavelmente eu vou... Vamos comprar, vamos comprar, vamos comprar, rapaziada. Vou comprar e já vou. É isso, rapaziada. Compramos. Esse era o meu medo. Esse era o meu medo. Eu vim pro CV12 e comecei a gemar essa merda, tá ligado? Mas o bom de a gente ter gemado aqui. É porque ele já vem diretão, ó. Já vem show de bola. O que que eu faço aqui? Deixa eu ver. Aqui eu treino as paradas, ó. Não, não quero treinar esse aqui, não. Nossa, eu treino com ouro. Show, não sabia, não. E aí eu upo esse daqui lá no... Ih, pode crer, pode crer, pode crer. Eu upo aqui, ó. Nossa, então a gente vai ter que upar. A gente vai ter que upar. Pode crer, pode crer. Calma aí, rapaziada. Calma aí que tá tenso aqui. É muita coisa pra eu fazer. Muita coisa pra eu pensar em fazer. Vamos botar uma torre inferno aqui. Vou botar as coisas novas. Dá pra colocar com o dinheiro que eu peguei lá mesmo. Vou colocar tudo de qualquer jeito aqui mesmo. Só pra colocar mesmo. Beleza. Mais um aqui. Baratinho, não tem problema nenhum. Show de bola. Mais um bombão. Show de bola. Isso aqui a gente upa como? Isso aqui upa com o Elixir. Então o que que a gente precisa fazer na real, mano? A gente precisa terminar esta merda aqui. A gente precisa terminar esta merda aqui. Ai, ai. Agora complicou, hein? Agora a gente vai ter que gastar aqui pra terminar esta desgraça. E depois vai ter que upar. Primeiro eu vou ter que upar ela. Então já vamos fazer o seguinte. Já vamos começar pelo mais forte, mano. Vamos pegar mais um lado de construção aqui. Porque a gente já vai upar aqui a nossa artilharia águia. Que é o mais forte. Que é o mais temido do CV. Então a gente já pega ela aqui, ó. Beleza. Já botamos ela maximizada. Show de bola. Perfeito. Aí o que que a gente faz? Agora a gente coloca martelo da construção aqui também. Pra upar ele para o nível 3. Martelo das construções. Comprou mais um aqui. Show de bola. Martelo da construção. Show de bola. Show. Então já conseguimos desbloquear ele pro nível 3. Então o mais importante a gente fez. Colocou o novo negocinho do carrinho. E colocamos a artilharia águia nível máximo. Eu vou pegar, vou upar minha rainha. Porque eu tô com o lixo negro pra caramba aqui. E eu tô com o livro também. Então tá de boa. Dá pra upar dois níveis dela aqui também. Show de bola. Upamos dois níveis da rainha. E a gente tem ainda a runa de lixo negro. Na verdade duas runas de lixo negro pra colocar. Pra usar ali. O problema é que eu não posso usar agora. Porque eu não tenho mais livro do herói. Se eu tiver esse livro do herói ou até... É, só tem livro de construção aqui, ó. Tem a runa do elixir. Quanto que é pra upar aqui, ó. A gente precisa upar esse daqui. 6 milhões e 800, rapaziada. 6 fuck milhões e 800, mano. Quanto que eu tenho no... É, dá pra gente upar o castelo também. Tá, tô com 3 milhões e pouco. Só se eu gastar em... Gastar upando os dois muros. Posso upar gastando dois muras aqui. Porque daí a gente vai ficar sem ouro e sem elixir. Aí compensa a gente colocar a runa aqui, né. Cadê? Runa de... Runa de ouro. Runa do elixir. Então, beleza. Vamos encher aqui. Show de bola. Enchemos. Vamos upar ela aqui, ó. Já era. Show de bola. E agora a gente consegue melhorar aqui, ó. 5 milhões. Beleza. O problema é que a gente vai ter que terminar essa construção que a gente tem. Pra fazer a próxima, mano. Este que é o problema, molecada. Este que é o problema. E agora? O que eu faço aqui, mano? Será que eu gasto gema? Ou eu gasto esse livro? Tô na dúvida. Tem um dia 16 horas, mano. E na verdade... Deixa eu ver o que ele aumenta aqui. O que eu mais uso é esse balãozão. Ele aumenta mais o dano, né. O nível nem tanto. A vida dele. Só se eu pegar esse outro pacote aqui. De 2.500 gemas. É, eu vou pegar aqui. Eu já volto, rapaziada. Puta que pariu, mano. Beleza. Pegamos aqui. Isso aqui. Deixa aqui. Depois eu vejo o que eu faço. Beleza. Pegamos. Eu peguei mais aquela oferta por causa das gemas, tá. Aquilo lá é o valor que eu gastaria com as gemas. Então, o que a gente faz? A gente vem aqui. Termina isso daqui. E aí, a gente já compra aqui também, ó. O que será que eu... O que será que é aquele martelo, mano? Aquele martelo seria o feitiço? Melhora instantaneamente qualquer troco para o próximo nível. Funciona em ambas as vilas. Então, é esse daqui que a gente precisa, ó. Show de bola. Então, vamos evoluir aqui o bombão. Show de bola. Evoluímos um. A gente consegue comprar mais um. Show de bola. É o da luta? Deixa eu só confirmar que eu sou meio lerdo. Melhora instantaneamente qualquer troco para o próximo nível. É esse aqui mesmo. Show de bola. Já era, mano. Então, show de bola. Balãozão aí fazendo agora ele nível 3. Que é o que eu mais uso, na real. O outro também eu uso bastante. O carrinho, né? No chão. Mas eu acho que o balãozão é o que é o mais importante. De todos eles. O que a gente pode fazer aqui agora? Na real, eu não sei muito o que a gente pode fazer. Porque de resto... De resto tá bem tranquilo. Eu tenho uma runa do Elixir ali. Não, na verdade eu não tenho runa do Elixir burro. Eu tenho... Vou pegar esse Elixir negro aqui. Esse aqui também. Poção do Recurso. Mais Elixir. Poção do Treino. Poção de Treino eu tenho pra caramba. Então não dá pra pegar ainda. E eu tenho esse bagulho de Elixir negro aqui. Deixa eu ver que livro que eu tenho aqui pra gente usar. Eu tenho... Esse aqui que melhora o Feitiço. Eu tenho esse aqui de ouro pra nossa vila principal. Na real que eu vou botar alguma coisa pra upar aí, né mano? Não tem nada pra fazer mesmo. Bora encher aqui então, né? Bora encher os depósitos aqui então, né mano? Botar nossa Torre Inferno pra upar aqui. Dá pra upar mais uma Torre Inferno na real porque eu tenho... Ah não, a outra que eu tenho é do Elixir negro. Tô esquecendo. Verdade. Aí dá pra usar essa poçãozinha aqui, ó. Pra acelerar o Paranauê. E é isso, molecada. Chegamos no CV12, mano. Chegamos, chegamos. Mas como eu falei pra vocês, eu ainda não vou fazer nada de upar. Só upei eles porque era o cotinho de runa e tal. Daí eu vou ganhar mais runa aqui também. Mais pra frente eu acho que eu ganho runa. Ah não, se bem que é runa do construtor, né? Só ganhar runa do construtor agora. Mas tá bom. Já deu pra gente dar um belo upgrade na nossa vila. Agora vai ser upar tudo de novo, né, mano? Bater aquele farmizão pra evoluir aqui nosso dragão elétrico pro nível 3. Tem várias tropas aqui pra gente upar também. Mas o mais importante a gente já botou que é esse meninão aqui pro nível máximo. O próximo vai ser esse daqui também. Que é um... Que vai dar um grau. Agora que eu vi que tem um corredor ali em cima, mano. Então é isso, molecada. CV12 chegou. Dois nível da rainha já chegou também. Chegou aqui nossa artilharia H nível 3. A oficina também chegou aqui pra gente. Eu vou até deixar fazendo um aqui, ó. Vou deixar fazendo um monte. Deixa fazendo aí. Deixa fazendo aí. Molecada, o que quiser já tá tudo feito. Vou deixar fazendo uns carrinhos também. Deixa três nesse balãozão e três no bagulhinho. É. Então é isso, mano. Chegamos no CV12. Bora uma nova etapa na nossa vida do Clash of Clans. Então é isso, molecada. Peço por gentileza o apoio de vocês. Pra deixar o like e se inscrever no canal também. Pra ajudar a gente demais. Vai lá na nossa live também. Acompanha as lives. Nove horas da noite sempre a gente tá fazendo Clash Royale. Um punchzinho. Clash of Clans aqui na guerra. Então é isso. É nóis, molecada. Muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Tamo junto. É nóis! Tchau, tchau.